Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou trazendo novamente pro canal mais um vídeo de Snake.io E hoje pra apresentar o novo evento, o evento das cobras arroi ou cobras pirata Mano, tem um monte de skin maneirona pra liberar nesse novo evento Eu já liberei a primeira cobra, que é a cobra navio E vou liberar a segunda cobra, que é essa cobra papagaio verdona maneirona Então bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá ficar gigantesco! Bora lá ficar gigantão com a nossa cobra navio pirata Já vem aqui, já pega o bagulho da invisibilidade, já elimina essa daqui Já elimina essa gigantesca aqui, pega toda a massa dela, elimina essa daqui E vamos lá chegando a quase 400 pontos Em sétimo lugar E mano, o primeiro lugar está com 1600 pontos, ele está gigantesco Então sabe o que a gente vai fazer? Vai atrás do primeiro lugar pra eliminar ele e pegar toda a massa dele Pera aí, vamos com calma, cuidado pra não bater E vamos atrás do primeiro lugar pra eliminar e pegar toda a massa dele Ó bicho aqui, deixa eu ver aqui E elimina ele E bora pegando toda a massa Deixa eu pegar o bagulho aqui, pega outro bagulho aqui Mano, 1480 pontos E já estou em primeiro lugar, já liberou o ceifador Então agora nós vamos conhecer o novo ceifador Mano, vamos ver como que é esse ceifador Provavelmente vai ser muito rápido e muito forte Ó, holandês sibilante Que que é isso cara? Olha aí, ele é igualzinho eu Parece meu pai Ela é uma minhoca bem parecida comigo Só que mais escura Gostei cara, mas vamos eliminar ele né A vida do ceifador brigando contra o abute É curta demais Ceifador eliminado A gente já vem aqui e pega toda a massa dele Mano, vamos chegar a 3 mil pontos com essa massa desse ceifador gigantesco Não bate Cuidado pra não bater velho Bateu tem que começar tudo de novo Peguei mais invisibilidade Já vem e elimina esse pequenininho aqui Já vem aqui, pega e elimina esse daqui 2.600 pontos Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Bora lá, fica gigantão junto com o abute Vamos lá velho Ó, o segundo lugar tem 1.759 pontos hein E se eu achar o segundo lugar e eliminar ele? E ficar isoladão O terceiro lugar aqui Dá pra eliminar o terceiro lugar também Mas vamos tentar achar a invisibilidade primeiro Vem aqui, pega a invisibilidade E bora lá Já eliminaram? Então vamos atrás do segundo Da Mary Bora atrás do segundo lugar Pega a invisibilidade E eu acho que essa daqui é a segundo lugar, cara E eu acho que essa daqui é a segundo lugar Bora eliminar ela Caraca velho, a praia que ela tá maior que eu Tá gigantesca Tá gigantesca, velho Ih, mas eu vou ter que eliminar o cefador primeiro Bora eliminar primeiro o cefador Depois a gente vai atrás de eliminar a segundo lugar Caraca velho, acabou a invisibilidade Aqui, acha, pega, 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 pega Pega boa demais Já vem aqui Elimina aqui E agora vai faltar só uma vida Pra eu eliminar o cefador Cadê? Aqui Jogou o míssil E Eliminou o cefador Bora pegar toda a massa dele Ela tomar cuidado Ó, a segundo lugar tá viva ainda E o meu objetivo é ser eliminar ela Antes que ela me passe Porque ela tá crescendo muito rápido É só eu achar uma invisibilidade E já vou atrás dela Já corre aqui Correu, pegou Agora ela tá lascada Porque o Abut vai eliminar a primeira Olha o tanto de massa Olha o tanto de massa que a primeiro lugar deixou Que a segundo lugar deixou, né? Porque eu sou em primeiro lugar Olha o tanto Ah, mano Revive Sorte que esse jogo tem duas vidas, velho Senão eu já tinha me ferrado e perdido aqui no joguinho Então bora voltar e chegar a 5 mil pontos Porque eu matei a segundo lugar Fiquei emocionado e acabei morrendo Eu vou rapidão Elimina esse daqui pequenininho Já vem aqui, pega outro cesto E vem aqui, velho Elimina esse daqui Boa demais 5.500 pontos Bora lá chegar pelo menos A 10.000 pontos E também eu vou tentar coletar 60 baús Porque daí eu libero a super skin rara Do papagaio verdão pirata Então eu preciso pegar 60 baús Pra conseguir liberar a skin rara do papagaio pirata Ó, já peguei metade Já peguei 30 Cuidado pra não bater Tá lotado Tá lotado de minhoca, cara Então, mano, ó Seguinte, eu não posso morrer Antes de conseguir 10.000 pontos E também conseguir coletar 60 baús O grande problema é esse ceifador que tá vindo Meu Deus, cara É muito gigantesco Caraca, velho Me lasquei Vou morrer O ceifador é muito rápido, cara Não tem como voltar Vou ter que começar tudo de novo Então de volta agora com a super skin rara Desse cachorrão bem loucão aqui E, mano, vamos voltar logo pra primeiro lugar Bora pegar um monte de baú Porque eu preciso de 60 baús Pra conseguir liberar a nova skin, cara A skin rara do papagaio E falta 28 baús Bora lá Já pego um aqui E bora aumentar o nosso tamanho Elimina esse daqui Boa demais Vamos crescer rapidão Elimina aqui Pega toda essa massa Pega aqui Mano, 1.200 pontos O negócio é crescer rápido Primeiro lugar Vai aparecer o ceifador E aí eu tô lascado E lá vem o holandês Sibilante Pra tentar me eliminar Mas ele tá lascado, né Levou um tiro Levou outro tiro E foi eliminado Pelo super cachorro vermelhão Caraca, velho Olha o tanto de massa que ele liberou Elimina aqui Boa Elimina aqui também Mano, 3.000 pontos Tô crescendo rapidão Corre outra aqui Pega toda a massa E galera Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Pega aqui Boa Cadê o segundo lugar? Vamos achar o segundo lugar Pra eliminar ele Bora achar o segundo lugar Como um ritual que eu sempre faço Pra eliminar ele E pegar toda a massa Mano Tô chegando a 5 pontos Cresci muito mais rápido Que outra vez, hein Só não tô achando o segundo lugar Mas crescendo rápido eu tô E lá vem O super ceifador Bora lá eliminar ele O problema é só essa invisibilidade Que acaba rapidinho Olha isso, cara Que feio aí Mano do céu É a Elimina Mano, tá cada dia mais difícil Fugir do ceifador, velho Caraca, eles tão muito rápido Não dá pra fugir Tá cada dia mais lotado de minhoca Então o Abut tá se lascando, velho Mano, ó E falta 16 baús Pra eu conseguir liberar O papagaio Pirata Verdão Vamos chegar a 10º pontos E conseguir liberar O super papagaio Se o ceifador deixar, né, cara Porque os ceifadores Estão muito rápido, velho Tá muito difícil eliminar esses caras Olha lá E lá vem o ceifador de novo Lá vem o ceifador, velho Nossa, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Eu, 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 cadê Eu preciso da visibilidade Pega aqui Boa demais Quando eu preciso eliminar esse cara Elimina o ceifador, velho É impossível fugir dele E falta 11 baús Pra eu conseguir liberar A skin rara Vamos lá Caraca, velho Cara, não dá nem pra enxergar De tanta skin De tanta minhoca Que tem no mapa Ai, socorro, velho Nossa, ferrou Caraca, cara Ai, quase que eu bati Eu preciso da invisibilidade Nossa, velho Invisibilidade, invisibilidade Peguei Peguei, peguei, peguei Bora eliminar ele Por que que eu bati? Eu tinha pegado invisibilidade Como assim? Será que bugou? Ó, pelo menos liberei A skin do tigre Tô aqui de volta Com a nova skin Do tigre branco Porque eu prometi Que ia liberar A skin rara do papagaio, velho E tá muito difícil Liberar ela, hein O ceifador Tá muito rápido Tá muito difícil Esquivar dele Mas tô aqui de volta Então, eu preciso conseguir Mais dez baús do tesouro Pra liberar o bendito do papagaio Essa cobra Impossível de conseguir, cara É o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Cobra impossível Porque, mano Tá impossível de conseguir Essa cobra, velho Mas como a Butch Nunca desiste Bora lá Eliminar o Caraca, velho Pega o baú Boa demais Agora é hora de crescer Eliminar isso daqui Já pega Toda a massa Do gigantesco E, mano Só pra zoar Eu vou eliminar Esse primeiro lugar Deixa eu só Ah, não O cara pegou antes, cara Calma aí Cadê o baú Que eu preciso eliminar O primeiro lugar Porque eu quero Ser o primeiro lugar E, rapaz Eliminaram ele? Cadê ele? E? Vai atrás dele Ah, o cefador Eliminou ele Agora eu me lasquei Porque eu sou Primeiro lugar, velho Eu vou eliminar O cefador então, né? Vamos terminar o vídeo Com chave de ouro Em primeiro lugar Eliminando O cefador E desbloqueando A nova skin rara Do papagaio Verdão Mas não posso morrer, né? Pelo amor de Deus, cara Ah, não posso morrer Mano do cefador Pegou Elimina 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 E agora o cefador E agora é o cefador Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!